Oi galera do Facebook, vou cantar aqui uma música do saudoso Adelino Nascimento pra todos vocês. É como diz o grande cantor, amado Batista Existem momentos na vida que lembramos até morrer Ouvindo essa música eu conheci um mal-tei Que o destino não me deu o direito de ter Que o destino não me deu o direito de ter Tivemos apenas uma noite de amor e nada mais E você me falou Tantas coisas bonitas Sobre o nosso amor De repente você se esqueceu De nada lembrou De repente você se esqueceu De nada lembrou Sandra Onde está você Que nunca vem Sandra Onde está você Que nunca vem Parece até que você Já tem outro alguém Parece até que você Já tem outro alguém Sandra Onde está você Que nunca vem Que nunca vem Onde está você Que nunca vem Sandra Onde está você Que nunca vem Sandra Tchau, tchau